Quer saber o que acontece quando você pensa muito naquele boy? Quer saber? Será que faz alguma conexão com ele lá do outro lado? Será que ele também pensa em você? Então se liga aqui nesse vídeo que eu vou te entregar tudo agora. Vem pra cá, gata. Se inscreva aqui nesse canal que eu tô te esperando. Toda semana tem vídeo novo aqui. Vamos falar sobre essa coisa do pensamento, energia que você emana pro outro e que será que pega nele ou não? Vamos falar sobre isso agora. Bom, quando a gente pensa numa outra pessoa, o que acontece? A gente tá ali, né? Formatando todos aqueles pensamentos ali dentro da nossa cabeça. Geralmente quando você pensa muito nessa pessoa é porque você está relativamente apaixonada ainda por ele, tá? Ou aconteceu algo que te machucou muito. Ou algum estresse, né? Um trauma. Algo que machucou você profundamente e que você não consegue tirar aquilo da cabeça. Sabe quando você passa por uma traição, por exemplo? Ou o cara pisou na bola muito feio com você. Pode ser outro tipo de coisa. E traições não é só traição de homem e mulher, homem com homem. Nada disso. Existem vários tipos de traições. Mas o cara pisou na bola contigo feio e aquilo fica aqui, ó, entalado na tua garganta. E você fica se questionando o tempo todo. Como que ele pode fazer isso comigo? Aquela decepção enorme. E aí você fica ali. E esse pensamento seu, que é muito recorrente, ou seja, você não para de pensar nessa pessoa o tempo todo, isso acontece demais. Por quê? Porque isso nada mais é do que o resultado desse trauma. Dessa coisa que esse cara fez pra você e que te machucou tanto. Dessa decepção tão grande, tá? Quando eu falo cara aqui, é que a maioria das meninas aqui é heterossexuais. Por isso que eu falo cara, mas você pode passar isso pra mulher, enfim. Ser humano como um todo. A gente se comporta geralmente da mesma forma, tá? O que vai modificar de vez em quando é a cultura de cada um, a forma como cada um foi educado. Então você tá ali sobre aquele estresse, né? De ter passado por um trauma, ou de ter passado por uma grande decepção. E isso faz com que você fique pensando nessa pessoa. Geralmente quando você termina um relacionamento, ou pega uma traição, descobre algo que a pessoa falou de você, e que aquilo te machucou demais, enfim, vários tipos de coisas podem acontecer. E isso faz com que você tenha esse pensamento recorrente nessa pessoa. Pode ser também de um lado mais positivo. Ou seja, tô apaixonada pelo cara, o cara foi muito legal, a gente teve uma noite maravilhosa, e tô pensando muito nele. Outra coisa que pode acontecer também é você tá super apaixonada por ele, o cara ser super legal, dali a pouco ele some, né? Não te dá satisfação alguma. E aí você fica naquela decepção, naquela, né? Poxa, o cara não veio mais atrás? Até ontem o cara era maravilhoso, falava que eu era a mulher da vida dele, que ele sonhava em ter uma vida do meu lado, e agora o cara simplesmente some sem dar o mínimo de satisfação. Enfim, aquela coisa que você fica amargurando ali dentro. E isso faz com que você fique pensando muito nessa pessoa. Se a gente falar energeticamente, se a gente falar ali na ciência quântica, que estuda a questão energética, né? Que tudo, tudo ao nosso redor é energia, tudo é vibracional, você pode chegar a uma conclusão que sim, que o teu pensamento vai até a outra pessoa, atinge a outra pessoa de alguma forma, e que ela sente essa vibração. Ela sente aquela coisa um pouco diferente. E pode vir, sim, um pensamento em você. A ciência quântica, ela explica isso, né? Que você pode, sim, sentir. Sabe aquele calafriozinho, sabe aquela coisa, e vem a imagem da pessoa, e ela sente ali, talvez, um mal-estar, ou sente alguma coisa estranha, e às vezes ela pensa em você, e vem a sua imagem, ou vem o teu cheiro, o cheiro do teu perfume, ou alguma coisa que ela veja, e que lembra você, tá? Isso pode acontecer. Mas a minha abordagem, o meu ponto de vista é outro, que também é válido. Todos eles são válidos, tá? Depende muito do que você acredita. Isso vai de acordo com o que você acredita. Eu acredito que, quando você pensa muito em uma pessoa, é porque isso diz mais sobre você do que dela. É quando você está realmente muito machucada, ou quando você está muito apaixonado por essa pessoa, e essa pessoa, naturalmente, ela faz parte do seu dia a dia. Tudo que você faz, você lembra dela. Absolutamente. Quando você está ali, vivendo uma paixão, você acorda e dorme pensando nessa pessoa. E muitas vezes, essa pessoa vem permear os seus sonhos. Ela vem fazer parte dos seus sonhos. Então, isso é muito comum. Outra coisa que acontece, também, é, você está pensando tanto nessa pessoa, que muitas vezes, você fica, não sei se isso acontece com você, me escreve aqui embaixo que eu quero ver. Você, às vezes, vê, ouve, ouve o seu telefone tocar, e ele não toca, tá? Se ele sempre te ligava. Ou, barulho de uma mensagem chegando, e você olha, você pega o telefone e olha, você fala, nossa, chegou a mensagem. Olha, você ouve, você simplesmente ouve, você está tão atrelada no seu pensamento com essa pessoa, que você quer tanto que dê certo, você quer tanto essa pessoa, que você ouve o barulho da mensagem dele chegando no seu celular, você pega o seu celular e olha, não tem nada. Isso já te aconteceu comigo várias vezes. Então, você fica naquela, por quê? Porque você está super dentro dessa relação, você está vivendo essa pessoa o tempo todo, você está muito conectada com essa pessoa, é quase uma obsessão, tá? Quase uma obsessão. Por quê? Porque você está muito conectada, e você quer muito, e você quer muito encontrar com ela, e você quer, de alguma maneira, fazer com que, talvez você esteja no lugar, e talvez ele apareça ali, às vezes isso é inconsciente, tá? Se você sabe que ele sempre vai naquela padaria, você, naquele dado horário, então você vai naquela padaria para tentar encontrar essa pessoa, só que o que acontece, você não encontra, tá? Você não encontra, a mensagem não chega, o telefone não toca, ele não dá like, nada acontece. Por quê? Porque isso é um desejo seu. Um desejo seu que isso aconteça, um desejo seu que esse cara esteja pensando em você, tanto quanto você pensa nele. um desejo seu que ele venha atrás de você, mas isso muitas vezes não condiz com a realidade, que é, talvez ele pense sim em você, mas não ao ponto de tomar qualquer tipo de atitude, de vir atrás de você, de te mandar uma mensagem, de se encontrar com você. O cara, agora pensando do lado dele, o cara pode sim, tá pensando em você, ele pode sim, tá muito machucado, com alguma coisa que aconteceu, o ego dele fala mais alto, se é um cara mais orgulhoso, que não, você talvez tenha pisado na bola, ou os dois pisaram na bola, uma briga feia, e o orgulho dele é maior do que tudo, e ele não vai vir atrás de você, mas isso, não tem nada a ver, com ele pensar em você. Quanto que você percebe, que uma pessoa está pensando em você? Quanto que você percebe, que ele sim, pode estar pensando em você? Existem sempre alguns sinais, que vão demonstrar, seja ele mínimo, por isso que você tem que estar sempre prestando muita atenção, seja ele mínimo, de que essa pessoa esteja pensando em você, é por exemplo, se ele posta uma frase, que ele sempre falava para você, se ele posta uma frase, que tem a ver com vocês dois, se ele posta uma música, que lembra você, porque vocês falavam sobre essa música, que vocês gostavam, era a música do relacionamento, se ele vai para algum lugar, em que vocês iam sempre, entendeu? Ou se ele está com um amigo, muito íntimo entre vocês dois, sabe aquele melhor amigo do casal? Que às vezes ele era até teu melhor amigo, e a partir do momento que vocês começaram a se relacionar, ele virou o melhor amigo do teu namorado, ou do teu ex, enfim, sabe aquela coisa? Ele posta, que está com esse cara, que está saindo com esse cara, enfim, ele sempre vai mostrar um mínimo, um sinalzinho, presta atenção nisso, olha lá a rede social dele, vê se tem isso, ele vai postar um mínimo, alguma coisa que vai demonstrar, que ele ainda sente esse relacionamento, que ele ainda se lembra de você, ele vai postar qualquer coisa, que lembre esse relacionamento, que vocês tiveram juntos, então se você vê isso, qualquer mínimo detalhe, porque às vezes o cara faz isso, mas ele não percebe, presta atenção, ele não percebe que ele está fazendo isso, porque às vezes é inconsciente, ele está pensando em você, ele ouve aquela música, que lembra você, e ele posta ali, no status, ou nos stories dele, aquela música que vocês ouviam sempre, que ele cantava para você, e que ele mandava para você, entendeu, ou aquela frase, que tem alguma coisa a ver com vocês, isso nada mais é, isso está demonstrando, que esse cara ainda sente, que esse cara ainda pensa, e que você ainda premia os pensamentos dele, então presta atenção, nas minúcias, nos pequenos sinais, que vão demonstrar, que esse cara ainda pensa em você, claro que isso pode vir, em conjunto com outras coisas, por exemplo, ele perguntar de você, para os seus amigos em comum, ele tentar ir nos lugares, que ele saiba que você está, ou então, ele fazer um mínimo ali, de visualizar teu stories, ou dar um likezinho ali, não se atente para isso, achando que isso é tudo, quem já me conhece aqui, já está bastante tempo aqui, sabe que isso, nada mais é do que migalhas afetivas, você merece muito mais, mas é aquele cara, que sempre vai aparecer, de alguma forma, sempre vai dar um micro sinal, para você, fica de olho, porque se ele faz isso, é porque você está permeando, sim, os pensamentos dele, está certo? Gostou? Então, compartilha com as amigas, dá um like aqui, bora para cá, vem para cá, se inscreva, que amanhã tem mais aqui, a gente vai entregar, tudo e mais um pouco, beijo grande, estou lá no Instagram, caroldutra.oficial, e agora no TikTok, sim, Carolina Dutra, Dutra com H no final, estou te esperando lá também, então ela tem vários vídeos legais, beijo grande, se cuida, e até mais.